A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, aqui em Curitiba, dia 27 de maio de 2021, minha Bíblia está aqui aberta em Lucas, capítulo 12, versículo 11 até o 16. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia dezoito anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava-a no sábado, disse a multidão seis dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o chumento e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Que há dezoito anos Satanás mantinha presa? Veja que essa mulher era uma mulher de fé, mas não tinha revelação da sua herança de cura. Ela estava na igreja adorando a Deus e pertencia à família de Abraão. No entanto, dentro da igreja, dentro de uma religião, o seu líder religioso não pôde libertá-la. E quando Jesus foi lá visitar essa igreja, ele notou que essa mulher estava presa por um espírito de enfermidade, não era apenas físico. Havia forças invisíveis que faziam aquela mulher ficar curvada. Era algo espiritual por trás daquela enfermidade. E Jesus disse, convém, é necessário que eu a liberte agora. E então, ela estava numa prisão, na qual ela não podia se soltar sozinha, porque o homem foi feito um pouco menor que os anjos. E Jesus conseguiu libertá-la. E ele nos deu essa mesma unção. Ele disse que quem crê em mim fará as mesmas obras. E nós cremos, porque temos esse espírito de fé. Nos foi dado esse espírito de fé, segundo a Coríntios 4, 13, pela sua presença. Portanto, nós podemos fazer essas obras agora, com toda certeza, 100%. E neste momento, como Jesus disse, vão, preguem o arrependimento. A santificação pela graça. Curios e enfermos, expulsos demônios, põe a mão sobre as pessoas. Elas ficarão cheias do Espírito Santo, falarão em linguagens celestiais. E também, ensinem-as a aguardar toda a minha palavra. Gere um povo bem disposto ao Senhor. Então, agora, debaixo do sangue de Jesus, perdoados e decididos a perdoar, nos revestimos da unção, da fé, do amor, da alegria, da paz, para orar agora. Vou unir a minha fé com a sua, tá bom? Mateus 18, 18 e 19. Agora, neste momento profético, onde estamos unidos, debaixo do sangue de Jesus, nessa fé indestrutível, invencível, inquebrantável, a fé que Ele nos dá pela sua presença, eu vou orar e quebrar as cadeias sobre a sua vida. Não só cadeias exteriores, mas interiores na alma. Não só cadeias financeiras, de saúde, de depressão, mas cadeias de vício, de pecado, cadeias na mente, cadeias de equívocos, de heresias, as cadeias que cegam, que escravizam e que fazem que o homem viva longe de Deus, em desobediência. As cadeias do medo, da ansiedade, as cadeias da impureza sexual, as cadeias da rebeldia, da preguiça, do mundanismo, da carnalidade, da vaidade e da idolatria. Sim, são obras da carne, mas muitas vezes, porque a pessoa deu tanto lugar, tanta brecha, ali também, além da carne, há uma operação diabólica, uma cadeia, onde a pessoa entrou por vontade própria, mas não consegue sair por vontade própria. Muitas vezes a pessoa entra na prostituição pela carne, mas ali se cria uma fortaleza, e mesmo que a pessoa queira parar com aquilo, ela já não consegue mais. Então, a pessoa entra pela carne, e não consegue sair pela carne. É preciso que alguém una a fé com ela e destrua essa cadeia para que ela consiga pensar diferente, sentir diferente. Há um são de esperar se se julga essa cadeia. São fortalezas mentais, como diz 2 Coríntios, capítulo 10, o 3 ao 5. A Bíblia diz em Jó, 22,30, que até aquele que não merece, que não realmente está buscando, para Deus com sinceridade e simplicidade, vai ser liberto pela pureza em nossas mãos, ou seja, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Jesus. E agora eu estou feliz porque eu vou unir a minha fé com a sua e vou quebrar cadeias na sua vida. E nós sairemos dessa oração diferente. Prepare o seu coração agora que nós vamos orar. Decida perdoar a todos para que não haja impedimento e se entregue a Deus junto comigo agora. Diga, Deus, eu aceito a tua libertação, a tua vontade reinando. Eu me entrego a ti em nome de Jesus pela fé. E eu concordo e me coloco debaixo dessa oração. Aonde está chegando a minha voz, estamos sob o domínio dessa unção do Espírito Santo. Então, voluntariamente, você se coloca debaixo dessa oração. e aonde chegar essa oração, chegará a unção de Deus confirmadora. Pai querido, diante do seu trono, te adoramos, nos prostramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, seu cuidado diário, seu amor até aqui. Ebenésser até aqui tem nos ajudado, Senhor. Debaixo do sangue de Jesus, meu Pai, nós nos oferecemos a níveis mais profundos. Porque quando um espírito imundo sai, se a pessoa não enche isso de glória, vem sete. Por isso, nós queremos nos entregar em níveis mais profundos e ter uma comunhão contigo, porque hoje a principal parte da herança e o direito nosso em Cristo é ter uma comunhão contigo muito mais profunda, intensa do que ontem. Aleluia! Pai, aqui estamos nós para te adorar, te bendizer e nos entregar o seu cuidado, porque somente o Senhor é fonte. todo o mérito e todo o crédito dessa oração é do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E neste momento, Pai, nos movemos no reino do Espírito. Nos foi concedido não somente a fé, mas a capacidade de transformar fruto. É uma fé que dá fruto. Nos foi concedido não apenas a fé, mas o se mover na fé, e o Espírito e produzir resultados na vida das pessoas. Aleluia! Os nossos ganhos são consagrados a Ti e nós Te louvamos por essa capacidade de libertar pessoas, por essa capacidade de ajudar as pessoas com a Tua unção, com o Teu nome, com a Tua presença. E seja engrandecido o Teu nome nesses momentos maravilhosos. Deus, no nome que é sobre todo nome, nos movemos agora no nome do Senhor Jesus. E o Teu fogo se incendeia agora na nossa voz para queimar, destruir, arrancar e arruinar. Nós vamos comunicar principados e potestades e não vai ficar nem raiz nem ramo, porque o Senhor tem nos dado unção para quebrar toda a obra do diabo. O Senhor diz em Lucas 10, 19 e 20 que o Senhor nos deu poder sobre toda a obra do diabo. E com certeza é a obra do diabo a essas mazelas efeitos da queda, porque o Senhor criou o mundo perfeito. Portanto, nós não nos conformamos com o nosso estado de alma e nem circunstancial por causa da queda, mas vamos agora, Senhor, destruir essas fortalezas mentais que estão impedindo essa pessoa de ser curada, seja preocupação, mágoa, fortalezas de angústia, de ressentimento, inimizade, orgulho, impureza, idolatria, todas as brechas que essa pessoa abriu, Senhor Deus, para Satanás, através da amargura, através da falta de perdão. Essas fortalezas que foram entronizadas por causa de brechas abertas por sentimentos, pensamentos e desejos errados, por toda impureza, por toda malícia, inveja, por toda cobiça desordenada. Em nome de Jesus, meu Pai, fechamos agora essas brechas com o Teu sangue para que o inimigo não possa mais entrar. Deus sonda agora cada coração e revela áreas de arrependimento e confissão para que essa pessoa possa agora fechar essas portas, essas janelas, essas brechas e o inimigo não possa mais entrar. Oh, Deus querido, pela ingratidão, pelo orgulho, pela falta de misericórdia, pela dureza de coração, pela rebeldia para com pais e mães e autoridades. Em nome de Jesus, meu Pai, fechamos essas brechas agora e vamos com o fogo do Senhor, porque o Senhor é um fogo destruidor contra os adversários, quebrando as cadeias que o inimigo colocou na mente, no coração, na alma, na saúde, nas finanças, na família, nos negócios, nos empreendimentos, nos projetos. Quebramos agora tudo o que ele colocou, Senhor. Ordenamos que o diabo pegue todo o seu lixo e saia agora. Saia demônios que estão causando infecções, enfermidades, caroços e tumores, demônios que estão causando dores, inflamações e infecções, demônios que estão causando doenças psicosomáticas, doenças autoimunes, doenças nos ossos, no sangue, na pele, nos nervos, da cabeça aos pés, agora fogo do Espírito Santo. Destruímos e ordenamos que toda a enfermidade saia. Toda a enfermidade tem que sair em nome de Jesus. Ó Pai, o Senhor curou todas as enfermidades e levou sobre si todas as enfermidades na cruz do colvário. Portanto, os sintomas não podem permanecer. Nós destruímos agora e ordenamos que desinfeccione agora, que desapareça, não fique nem uma sequela. Desaparece agora todo o vírus, bactérias, toda a obra maligna, toda a obra de enfermidade, seja por onde quer que entrou, por alimento, por bruxaria, por feitiçaria, por pactos, não importa a enfermidade, saio em nome de Jesus. Eu quebro toda a palavra de maldição e de inveja que porventura tenha sido lançada sobre essa pessoa no momento de brecha. Eu declaro, Seu Deus, a pessoa abençoada e curada no corpo, na alma, na mente, nas emoções, nos relacionamentos. sarada, agora o Teu fogo está passando, Senhor, tirando toda a enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual, e declaro essa pessoa não somente saudável como canal de cura, canal de benção. Aleluia! Porque a língua do sábio é saúde. Ó Deus, eu creio, meu Pai querido, que a alegria é um remédio, mas a tristeza faz envelhecer os ossos. Eu quebro a insatisfação, eu quebro a murmuração, eu quebro, Senhor Deus, todas essas brechas que porventura tenham aberto para enfermidades. Ó Deus, falta de perdão também. Em nome de Jesus, haja saúde agora, seja livre dessa enfermidade e toda a causa também perdoada, meu Pai, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa. E todos os demônios que entraram por essas causas saiam e não voltem mais, em nome de Jesus. Haja agora, meu Deus querido, a paz, o xalão, a alegria, o amor no lugar onde havia enfermidades. Haja saúde, haja provisão, doze cestos cheios, aonde atrapalhe o financeiro, crise, desemprego, dívida, endividamento, contas atrasadas. Eu declaro a entrada de recursos. Ah, o Senhor superará segundo as suas riquezas em glória. Eu declaro provisão extraordinária chegando na conta bancária, nos negócios, nas vendas. Essa pessoa que quer comprar e não conseguiu, quer vender e não conseguiu, documentos travados na justiça. Advogados e juízes, eu declaro o favor e a graça do Senhor. Os anjos do Senhor, com certeza, Pai, são enviados por ti e estão se movendo. Nessas causas, eu declaro provisão, eu declaro multiplicação extraordinária, eu declaro um momento de generosidade e de multiplicação para a generosidade, como diz 2 Coríntios 9,8, que o Senhor nos sofreria sempre em tudo para toda boa obra. Eu declaro, Senhor Deus, que essa pessoa está sendo tocada por esta unção de multiplicação, também o teu xalão na família, nos negócios, na empresa. Eu declaro a tua luz brilhando e aonde havia trevas, agora começa a haver luz. Aonde havia falta, agora há sobra e multiplicação para a generosidade. Eu declaro essa pessoa cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, variedade de línguas, dons excelentes, avivamento, interesse pelo Senhor, força para orar, para jejuar, para meditar na sua palavra, evangelizar e congregar. Eu declaro, Senhor Deus querido, a tua unção sobre essas vidas, atraindo elas a ti, a um coração que te percebe, te adora, te revela, um coração que anda contigo cada dia a mais. Eu profetizo e eu sei que essa unção produziu mais do que eu falei, mais do que eu pensei, porque nós oramos com toda a fé no nome do Senhor Jesus.